Música Sabe como é a emoção de quando vemos a cortina do espetáculo se abrir? Assim é a alfabetização, um verdadeiro espetáculo quando a criança começa a ler e escrever. Por isso, para que essa passagem seja significativa, ofereça a ela bons livros adequados à faixa etária. O Viralata Filé é uma boa dica para esse momento. Foi escrito por Cláudia Ramos, que é formada em comunicação. Convidamos a professora Maggie, que trabalha no Centro de Ensino Especial do Guará e é voluntária no Jardim de Infância Lúcio Costa. Ela vai nos mostrar as aventuras do filé. Assistam! Essa é a história do Viralata Filé. É a história de um cachorro que gosta de latas, de virar latas. Pode ser lata pequena. Pode ser lata quadrada. Sim, ele gosta de lata quadrada também. Gente, não importa o tipo de lata. O importante é ser lata. Até som ele tira da lata. Ele faz um belo som para a moçada. Ele gosta de brincar com a lata. Ele gira ao redor da lata. Ele pula de um lado para o outro, em cima da lata. Ele pega uma, duas, três latas. Ele faz malabares com a lata. Ele faz de tudo com a lata. Afinal de contas, ele é o vira-lata filé. Este livro foi escrito todo em letras maiúsculas e com palavras de fácil leitura. Para crianças de cinco a sete anos, ele é uma ótima opção que estimula e faz com que elas se sintam capazes. O Viralata Filé. Esse é o nome da história. O Viralata Filé.